Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã dos Alans aqui no canal do Zang Então agora o objetivo é sobreviver E não sei porque meu red sumiu, ok Porque meu red sumiu, não sei Sumiu o mapa aqui, o que está acontecendo? Ah, agora voltou. Enfim A gente pegou a cidade de Seguzo na última parte, então agora o nosso objetivo é segurar ela Porque provavelmente esse exército vai querer atacar a gente Eu vou preparar essa frota aqui para me ajudar Porque tem uma frota deles ali também que eu tenho que destruir E eu vou usar esse exército aqui também para atacar a Genoa Que também está com uma guarnição até que decente Menos que Seguzo, mas decente Então vamos passar o turno aqui E vamos ver o que vai acontecer . . . . . . . . . » . . . . . » . . . O Átila está vindo com um exército minúsculo, não recuperou o exército dele, o que é estranho Os separatistas não vão tentar atacar, ok, não são loucos a esse ponto Meu medo é que eles fossem me atacar com o meu exército todo machucado Esse aqui pode desconstruir, põe uma fazenda aqui, não dá para converter ainda, então só espera Você já consegue atacar as idade genua? Consegue, vem para cá então Eles conseguiram recuperar um pouco do exército deles, mas acho que não vai ser o suficiente para impedir a gente Minha frota aqui pode preparar para acercar aqui também Os Hunos quase vão chegar aqui no próximo turno, então tem que tomar bastante cuidado Eu não vou atacar por mar, vamos ver se consigo trazer esses exércitos aqui também para dar uma força Portifico aqui, ataca aqui, aí eu não vou precisar atacar eles em combate Atacar eles no campo, quer dizer, lutar Assim que eu consigo preservar mais unidades para caso os Hunos me ataquem Mais ou menos, já que eu sou machucado bastante Eu vou ocupar Os Hunos ainda não vão me alcançar esse turno, então estou bem de boa Repara isso aqui, repara isso, desconstruir isso A frota pode ficar aí Põe dois pontos aqui Você pode atacar esse cara aqui Ataca de novo Aí a gente mata o líder da facção deles Beleza, perdi só um lanceiro, não sei como Volto aqui para Segúzio Recrute dois lanceiros que você perdeu Aqui não precisamos recrutar nada, só esperar Você pode recrutar dois aqui também Você pode recrutar dois aqui também Ok, agora o nosso outro exército aqui pode vir para Agostestai A gente já se livrou dos exércitos que estavam aqui embaixo Você só vai vir aqui para Ajax Como é que está nossa ordem pública Só dessa provis que a gente pegou agora que está baixa Eu realmente espero que os Hunos não consigam alcançar a minha cidade agora O Atila ainda está bem machucado O que é bom para a gente Se eu precisar derrotar ele em combate vai facilitar bastante Viena, vou conseguir você um poço Uma fazenda talvez, mas não agora Porque o dinheiro está abaixo A gente está mantendo bastante exército aí Para cumprir nossos objetivos Só falta destruir aquele exército ali de cima E a gente destrói a facção dos separatistas Vamos lá, Hunos Vamos lá, Hunos Tem Hunos indo por mar? Como assim? Eu vou deixar minhas frotas bem atentas Eu vou deixar minhas frotas bem atentas Tentar preservar o máximo de dados possível Então vamos lá Beleza, o tempo está limpo pelo menos Eles vão vir tudo do mesmo lado E eu tenho um ótimo lugar defensivo aqui Então vou botar todos os meus arquivos Nessa parte aqui Se a gente consegue dar bastante dan Usando flechas pesadas Meus pikemen Eu posso colocar eles aqui De maneira que eu consigo usar meus arqueiros Para atirar e tentar acertar a gente aqui E aqui na segunda linha de defesa Eu posso colocar meus lanceiros Machucados Vocês vão ficar aqui É uma minha baicada É uma minha baicada Eu vou colocar Provavelmente aqui seria bom Mas se eu colocar aqui Eu já fecho uma das entradas automaticamente Hummm Vamos colocar aqui mesmo Eu só preciso me preocupar com duas entradas É melhor O cachorrado pode ficar escondido aí O general também que está bem machucado Os arquivos montados Fiquem Fiquem Posicionados aí Com flechas pesadas Vocês três fiquem aqui Caso a gente precise usar vocês Vamos começar aí Espero que a gente consiga segurar bastante eles Eu vou até acho que recuar um pouco mais essa galera aqui Para os arqueiros ter Mais chance de acerto Eu não consigo posicionar eles aqui Eu acho que está bom Poderia colocar eles na frente da torre ali Mas aí acho que é Isso não está arriscado Aqui pelo menos duas unidades já viram Para você que acertar as unidades que tiver na frente deles Nós lutamos agora Para defender essa terra Defenda essas ruas com suas vidas E os inimigos Provavelmente alguns deles vão tentar flanquear essa galera de pikeman aqui Mas quando eles não fazem isso A gente aproveita aqui nossas defesas naturais Para acertar flechas deles E a estratégia para lutar com anos dentro de uma cidade é basicamente isso que eu estou fazendo agora Você cerca toda essa galera morada aqui com arqueiros E chove flecha neles E a batalha com certeza vai ser ganho E com bastante lanceira também Porque como eles vão vir com cavalaria em massa Os arqueiros derrubam os arqueiros montados deles E a batalha derruba o cavalaria Que vai se jogar nos seus Lugares fechados Que são chamados de choke points A batalha dele deve estar tomando muita flecha Antes mesmo de chegar na nossa batalha Aí quando o general entra em alcance Ou o general dos últimos Você for para o general deles No caso seria o Atila aqui Já vou botar para a galera repor missão A batalha dele Enquanto a gente atira Eles vão ficar um tempo tentando capturar a torre Então eles vão ficar tomando muito mais flecha Então eles vão ficar tomando muito mais flecha Tá vendo aí os nossos lanceiros aqui Um erro muito fatal de você fazer com uma cavalaria E aí vocês podem ver Quando eles batem nessa fileira de lanças Os arqueiros atiram todo mundo que está vindo aqui Então tipo isso é fatal Olha o general deles já era Tem uma galera deles aqui que está tentando Enfranquear a gente Então para isso eu fazer assim Eu vou trocar vocês aqui Virado para esse lado Vocês aqui virado para o outro E assim a gente consegue proteger os dois Vou focar um pouco lá os arqueiros deles Que estão atirando na gente Vocês podem subir aqui Porque eles com certeza vão tentar Atacar para outro lugar E vocês também tem projétil Vamos ficar na formação de lança aí Vamos ficar na formação de lança aí Nossa cavalaria montada pode ir lá para fora Vamos tentar pegar Ah deu tempo de fazer a formação aqui Muito bom Se você está machucado não vai lá Agora vocês vão atropelar aquela galera ali Agora vocês vão atropelar aquela galera ali Beleza Capturando essa galera aqui Vou acelerar só Vocês podem perseguir aqueles ali Vai perseguir esses aqui que está mais longe E depois você pega essa galera de Shilling Que só tem dois agora Todo mercenário exército deles O mercenário não tem a Moral muito grande né Porque mercenário eles são tropas pagas Então se o mercenário ver quem está perdendo Ele não vai querer se matar Em nome de quem está sendo pago né Pelo menos isso é o que o mercenário faz Beleza Já perseguimos a galera Vitória decisiva Não perdemos quase nada de unidades Eles perderam quase tudo Agora nosso turno Eu termino de exterminar o exército deles Para exterminar a facção Esse aqui já não vai morrer agora Vou matar os reféns Ele morreu ainda Mas eu pego eles no meu turno Sem problemas Ok então agora você Vem para cá Ele vai correr Ele vai correr obviamente Ele não é besta Quer dizer Ele foi um pouco Já que ele está com a gente Agora a gente vem aqui E ataca ele de novo E agora Adeus facção dos separatistas do Império Romano Porque não tem mais Império Romano Não tem porque ter separatistas Vamos pegar as guerreiras Para recuperar um pouco nosso exército Use marcha Volte para Segúzio Desconstruir Desconstruir isso aqui Aqui eu ia precisar De um poço Porque está com doença A cidade Repara isso aqui E agora Onde que eu vou tirar o dinheiro Para converter isso aqui agora? 8 mil? Eu vou me livrar dessa frota aqui Não estou com problema nenhum Nesse lado aqui Só para juntar um dinheiro Fracção destruída Separatistas O dinheiro que está pesando mesmo É manter tudo isso de exército Aqui embaixo Aqui embaixo Não lembro se eu tinha deixado algum exército Ou acho que não Ok Tem alguém que consegue fazer a curva comercial Para eu ganhar um dinheiro? Não Todo mundo me odeia O Império Bizantino Por que que parece Eu gosto um pouco da gente Depois de tudo que a gente fez Beleza Atila Se você quiser vir para cima Agora somos Eu e você Basicamente Porque é o único que sobrevive do mapa Eu acredito que com um exército cheio de infantaria Eu consigo lutar contra o Atila Uma boa Tem umas facções aí Que não tem nenhuma cor delas no mapa Mas eu acho que elas devem estar como horda Assim como os alamanos Os vândalos Que estavam andando por nossas terras Acho que eu vou deixar a minha frota nesse cantinho de mar ali Só para caso algum deles decida vir Descer aqui para o mar Eu já pego um exército deles assim No mar né Já que eles vão ter mega desvantagem Cavalaria lutando em barco Não é nada bom A doença continua lá Essa aqui você quer se casar Eu vou dar a minha benção Porque está bem Bom os status dela ali Então você vem para cá A gente vai dar a volta ali E pegar aquela galera O problema é quando a doença se espalha para o seu exército Aí que mora o perigo Vem para Viena Que aqui o saneamento está bom Até que o exército seja curado Já terminou de construir a nossa forja aqui aparentemente Então a gente pode melhorar a armadura de todo mundo Gasta um dinheiro fazer isso Mas vale a pena Você dá só um pulinho aqui na província Aí a gente vai melhorar a armadura de todo mundo Beleza Você, acho que eu também tenho dinheiro para você Vamos lá Beleza, agora foi todo meu dinheiro Mas eu consegui melhorar a de você Não muita gente Tem que esperar o turno ainda Os mods que eu disse que falta atualizar para chegar a campanha do Troi e do Archeon Eles são o mod do Steel Fate Que, como eu disse, transformam as unidades de elite das facções em realmente elites E elas não conseguem apanhar para unidades mais fracas Tipo, se eu tiver uma unidade de fim de jogo como os escolhidos dos Guerreiros do Caos Eles não vão perder para um simples grupo de espadachins do Império, por exemplo Porque eles realmente vão ser elites E isso é uma coisa muito importante Além de que quando você joga os Guerreiros do Caos sem mod É uma gameplay bem chata Porque eu diria que é uma facção bem vazia ainda no jogo Quem sabe quando lançar o Troi e chegar a facções do Demônios vai dar uma melhorada nela Mas por enquanto é uma facção bem vazia Então, pelo menos para jogar com os Guerreiros do Caos Eu quero esperar o Steel Fate Continua a doença aí no meu exército Acho que eu não vou melhorar a armadura deles ainda não Eu vou focar aqui em... Na nossa... Na nossa guardição dessas duas cidades Quem é que tem mais fantasia no exército? Você Eu vou fazer Então esse aqui eu vou ter que melhorar sim Só que eu tenho que tirar a doença Do exército dele Por enquanto deixa isso aí mesmo Eu não queria deixar o Átila se recuperar né Eu poderia tentar armar uma emboscada Embora vai ser bem arriscado Caso eles detectem emboscada Bom, você tem bastante cavalaria também né Então vem pra cá Você já melhorou a sua armadura Vamos tentar vai Você vem aqui Emboscada Você também vem pra cá Você também vem pra cá Na verdade fica dentro da cidade aí Porque vai ter rebelião E como eu não sei aonde ainda A gente tem que ficar de olho nas duas cidades Só vou deixar um exército aí em emboscada Vamos passar o turno agora O governador pode comprar dois pontos aqui Quando a gente tiver o dinheiro pra converter a nossa cidade ali Aí sim a gente vai pra cima do Dos unos E aí não precisamos nos preocupar com guarnição e nem com as rebeliões Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em compensação os outros exércitos estão cheios. O exército continua com a doença. Você sai do modo de marcha. Estou pensando em falar para você subir mais ainda. Para ver se a gente consegue pegar esse átila de uma vez. Precisa de 50 momentos de campanha. Então eu vim até aqui. Estou na esperança que o Átila cometa um erro. E... Sei lá, venha para cá, para cá. Esse cara é meu herdeiro. Só para ver se eu não vou matar meu herdeiro. Não, meu herdeiro não tem idade, beleza. Então você vem para cá. Você não tem como ir para lugar nenhum. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Quanto que eu preciso para melhorar a Genoa? Aqui é que está mais perto de 5 mil. Vai demorar um bocadinho. A doença de Genoa já saiu. Muito bom. É um lugar que tem o maior saneamento mesmo. Então você tem que ficar aí. Chega a capital ali já com a cesta e vai ter mais. Mas não é não. Eles já estão aqui. E aposto. Se alguns unos vierm por mar... Não tem uma surpresa. Tá, estão indo pra cima do deserto Atila E o Atila tá fugindo O que não é muito bom pra gente Agora eu vou voltar com o meu exército lá de onde o Atila tá longe do meu alcance E atrás dele só vai gerar suicídio Os favores políticos também A renda deu uma aumentada, isso é bom Você coloca ponto aqui, melhor aumentar a munição do seu exército O nosso espião tenta... Mas você não consegue assassinar ainda? É chato hein Bem que não tem ninguém que consegue atacar você né Atila Tenta atacar ele pelo menos aí, conseguiu Você ficar patrulhando a área aí Tá, agora você consegue pôr dois pontos de assassinato, muito bom No próximo turno a gente começa a tentar assassinar o Atila Aqui ainda não dá né, precisa de mais um turno ali Que eu vou ficar com 6 mil Então vamos lá, mais um turno Governador pode pôr aqui e aqui Onde vocês estão pensando em ir francos? Bem que a Dacia e a Macedônia podia tá atacando aqui o Atila Mas agora ele tá sozinho Mas eu duvido que eu vou fazer isso O meu exército continua doente Demora mais pra eu sair do exército a doença do que pra sair da cidade O que eu vou fazer? Tomara que você consiga ferir Falha crítica, muito bom Você tinha 67% de chance de matar ele e conseguiu uma falha crítica É isso que é sorte, amigos Tá, eu preciso construir esse Smith Guild pra... O meu objetivo, mas vamos focar aqui em Gênua primeiro Converte aí a cidade, agora preciso de 5 mil pra outra cidade Poder até me livrar dessa frota aqui Acho que nem é mais útil pra mim, né? Tem que ficar bem escondidinho aqui no mar Para os zunos não me virem Caso eles desçam no mar, né? Aqui tá bem difícil de acontecer Tem uma facção de ordem aqui que nunca ficou tranquilo quando tem uma em volta de mim Só mais risa, sordotiza, pode continuar espalhando a religião Ou pode vir aqui espalhar pra nova, mas que nem precisa Já tá crescendo por si só Quatro desertos aglomerados ali Esse aqui tem mais frutaria, então o outro pode esperar aqui em Alka-Sestai, sem problema O importante é o exército com mais frutaria ficar defendendo aí Porque a frutaria vai ser a nossa maior defesa E se a gente não sair da cidade também tá tranquilo Mas eu jurava que eles iam me atacar no começo do doutor do início do vídeo Tava tão machucado Agora eu acho difícil Ou não, porque deve ser uma galera aí agora, hein? Mas tô bem chateado com o meu assassino que falhou em 67% de Firiwats, né? Menos dois de ordem pública Enquanto dava um sermão de seus sacerdotes ficou mudo de repente Claramente um sinal do descontentimento do senhor Caramba Desculpa aí, né? Até agora Vocês não estão indo pra nenhum lugar óbvio Minha pergunta é Vocês estão em guerra com quem no momento? Com todo mundo que sobrou aí, né? Os Anglos, os Burgundians, os Francos e os Langobards são tudo horda Vocês gostam de mim? É isso mesmo que eu vi ali? Ah não, eu vi o rostinho desses caras aqui e confundi Até preciso de mais um turno pra ter o dinheiro pra converter isso aqui Aí, problema resolvido A gente vai ter guarnição Defesa da nossa cultura E não vamos precisar ficar dependendo de muro romano Eu acho que eles vão pra cima dos Ostrogodos Eu acho que eles vão pra cima dos Ostrogodos Que eu acredito que vai demorar Aí eu vou sair atacando As facções restantes Pra cumprir as províncias que eu preciso pegar Mas por enquanto, gente Andar atrás de território É meio complicado Esse jogo tem que jogar na defensiva Se você for agressivo Você tem que estar jogando com os Hunos Porque senão... Suicídio na certa Então você já se curou, então volta lá Porque eu quero que você assassine o Atch Porque senão a gente não vai acabar nunca isso aqui Tá, agora converte aqui a cidade Você constrói um Poço E a doença continua no meu exército Daqui a pouco vou perder minhas unidades Você consegue assassinar? Não Então deixa o outro mesmo Você pode vir aqui e ganhar XP Tentando Atrasar essa galera aqui Que tá na neve Não conseguiu Mas talvez você ganha XP Ganhou Um ponto aqui, um ponto aqui No próximo você já vai poder assassinar Você pode pôr dois pontos aqui Você pode pôr dois pontos aqui Eu tô pensando em falar pra você voltar aqui Porque caso os Hunos decidam Descer aqui e atacar minhas ilhas Vai estar vulnerável Então eu quero deixar a frota postas Gosto de atacar esses Hunos aqui depois Gosto de atacar esses Hunos aqui depois Vocês são aliados de quem Hunos? De muita gente Então eu não vou atacar vocês lá Mas se isso aqui é minhas tenhas, eu vou ser obrigado a atacar Mais um exército que está tentando saquear nessas terras e isso não acaba bem Vou ser obrigado a ir pra cima deles Os Ostrogodos atacaram o exército dos Onos ali, quase mataram ele por completo Mas perderam o exército no final, é isso que acontece quando você tenta atacar os Onos Você pode destruir um exército, mas vai ser cercado por 3 no turno seguinte Mas tá bom, pena que não foi o exército do Atila que eles derrotaram Eu vou aceitar o presente Não sei quem é que te goste, mas ok Normalmente numa corte você saberia que não te goste de um presente desse Vamos colar nessa galera aqui Tá, o outro tinha um monte de aliados Quantos aliados você tem? Esse é aliado dos Denis Aqui temos a cor comercial O que vai ser um problema Os Francos aqui também Eu vou pra cima dos Francos Eu vou vir pra cá então Deixa eu ver quem é aliado deles Ninguém né A gente vai pra cima dos Francos com nossa frota Porque eles não vão desembarcar ali Finalmente saiu a doença do meu exército aqui Agora a gente tá tranquilo A comida ainda é um problema por aqui Vou pegar... deixa eu ver esse aqui dá 52 Aqui vai dar 32 Então vamos pegar as cabras Ainda mais comida pra gente Porque a fertilidade aqui tá baixa E na primavera isso não é bom Bem que tá baixa tudo a fertilidade né Tá horrível a fertilidade em um monte de lugar Agora Vou diga... vou botar um espaço pra você construir Passar o turno... Ainda não... Nossa, por que esse aqui tá tão ruim? Ah, eu acho que esse aqui tava com a lealdade baixa E eu tive que castrar ele E cegar né Aí ele ganha um monte de penalidade aqui Principalmente o cego Então vamos botar a ponta aqui E eu provavelmente vou trocar você É a Sambida Foi um dos primeiros governadores que eu coloquei Vamos deixar ele aí, velho A lealdade dele tá alta por enquanto E não tá atrapalhando a ordem pública Então tá ótimo É, você continua indo lá procurar o Atila Que sumiu Que sumiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se os urnos devastarem Roma, eu vou querer, agora que eu tirei meu exército do mar ali, eles desceram lá, ah não, você está de brincadeira com ele Será que os urnos aceitariam uma aliança para ver se eu consigo ajudar eles com a minha frota? Não Cadê o Átila? Será que alguém derrotou ele? Tem esses exércitos dos juts aqui né Vai demorar para chegar lá nos francos né, melhor proteger minhas ilhas aqui por enquanto mesmo Tá ingênua, vamos colocar um... Não sei, então não faz nada Muita coisa para construir, pouco dinheiro Eu fico muito indeciso Você continua tentando ganhar experiência aí Aparentemente não Viena, vamos construir para você? O que? A gente já tem... Eu acho que eu vou juntar para construir esses Myths Guild aqui que falta para o meu objetivo né Deixa eu ver o que que falta na real Tem que ter 60 assentamentos, tem 37 É só questão de sair colonizando um monte de coisa aqui depois que os urnos forem embora Vou derrotar 20 facções Já derrotei 14 Só volto pegar a província da Sarmat Asiática E mais 16 unidades E eu consigo... Cumprir aquele ali também 16 tecnologias militares Ahn... Tá quase né Tô fazendo mais uma ali já Mas não tá muito longe de acabar né Eu poderia cortar toda essa enrolação de derrotar o Atlan né E só gravar quando eu finalmente conseguir Atacar ele em combate Ou eles me atacarem em combate Porque senão os episódios vão ser basicamente a mesma coisa Mas aí vocês me digam nos comentários Se vocês querem que eu corte essa ladainha Dos urnos ficarem andando pra lá e pra lá Pra cá e pra lá né E quando eles finalmente me atacarem Eu posso... É... Gravar né Eu derrotando os exércitos Na cidade E depois caçando o que sobrar deles Quando eu derrotar o Atlan Mas vocês decidem Só me dizendo nos comentários Eu não sei onde ela tá... Sumiu do meu radar Vou subir aqui... Sei lá... Aqui Ele ainda não montou nada do exército dele Vou tentar assassinar de novo... Vamos lá... Consegui... Ele se machucou... Mas já é alguma coisa... Tem que assassinar ele três vezes... Provavelmente volta em algum dos exércitos que tem aqui... Eu quero saber frota... Vai lá pro outro lado... Vamos pegar aqueles frangos ali... Porque eu sei lá que eles vão querer fazer... Na normal real... Calma aí... Volta aqui frota... Os Boer Guardias estão aqui no nosso mar... Eu não quero bloquear eles de andar aqui... Vamos colar do lado deles... Beleza... No próximo turno... Se... Eles andarem... A gente consegue alcançar... Provavelmente... Então... Vou construir aqui... A... A Guilda dos Ferreiros... Vamos passar o turno uma última vez... E ver o que acontece... Eles não conseguiram fugir muito... Os frangos estão saindo daqui... É ótimo... Eu acho que agora... Deve aparecer algum evento... Falando que o Átila... Foi derrotado... Alguma coisa assim... Eu acho... Como eu consegui machucar ele... Eu acho que... É só quando você derrota... Ele é em combate... Eu não lembro... Uma criança morreu... Na sua família... É... Como não teve nenhum evento... Falando do negócio do Átila... Tem uma gente que seja... Só em batalha... Que conta... Quando você derrota ele... Mas enfim... Mas enfim... Então... Vou encerrar esse vídeo por aqui... Se você gostou do vídeo... Deixe seu like aqui embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Se você ainda não for inscrito... E divulgue o vídeo... Opa... Eu já falei isso... Para indicar... Sei lá... Vejo vocês na próxima parte dos Alans... E tchau...